Olá amigos do canal Cozinha para Iniciantes, mais um vídeo de padaria pessoal para os amantes de pães caseiros para aqueles que trabalham com fácil venda dos pães caseiros aí do canal, pessoal, pãozinho de leite com coco pessoal, pensa num pãozinho fofinho e gostoso, é esse aqui ó, que você vai aprender a fazer essa massa sensacional de leite com coco, tá? Muito fácil, muito saboroso, rende bastante a receita eu fiz um quilo e cem de farinha de trigo, olha, rendeu quatro pães bem grandão e super fofinho, pessoal é... logo após a nossa vinheta eu vou passar todo o passo a passo e os ingredientes da receita bora lá? bora pra receita? Bom pessoal, para fazer o nosso pãozinho de leite com coco, é... vou colocar aqui ó, duas xícaras de leite temperatura ambiente, tá? A medida da minha xícara é de 250 ml cada xícara, é... dois ovos inteiro cinco colheres de sopa de açúcar, vou colocar aqui também ó, cinco colheres de sopa de leite em pó uma colher de sopa de sal e vinte gramas de fermento biológico seco pronto, agora pessoal, vou colocar aqui também ó, uma colher de sopa bem cheia de margarina, tá? Se for uma colher pequena, só colher de sopa, pode colocar até duas olha, vou dissolver agora todos os ingredientes aqui e hidratar o fermento é... pra facilitar pessoal, a dissolver esses ingredientes aqui, eu vou adicionar uma pequena quantidade aqui ó, de farinha de trigo e vou aproveitar que tá esse mingauzinho, vou desmanchar todas as pelotas tá? É mais fácil e desmanchar a margarina e assim que desmanchar tudo eu acrescento o restante do trigo e vamos dar o ponto aí a massa eu tenho um quilo de trigo aqui na minha vasilha depois para chegar no ponto eu vou usar mais cem gramas aproximadamente, tá bom? essa massa ela fica bem macia pessoal e é muito gostosa de sovar é... como sempre pessoal, eu mexo aqui com a colher até a massa ficar um pouquinho mais firme, tá? pra não grudar muito na mão e assim que ela ficar um pouquinho firme eu já começo a sovar, tá? aí, olha, nessa hora eu acrescentei as cem gramas que eu falei com vocês aí pessoal, eu vou sovar essa massa, aí começa a contar de dez a quinze minutinhos trabalhando assim pessoal, sovando bem, deixando ela belezinha veludada eu vou mostrar pra vocês o ponto, tá? olha, depois de sovada pessoal, fica uma massa lisa muito gostosa olha, o que eu vou fazer? vou separar essa massa aqui em quatro partes, tá? vamos fazer quatro pãezinhos, olha e cada parte eu vou modelar aí como se fosse aí, ó um pãozinho, é... um cachorro quente grande, tá? olha só, é muito facinho de modelar você vai abrir ela abriu de comprido pessoal? deixa uma partezinha a parte que vai ficar embaixo o mais fina que você puder pra poder dar um bom acabamento ao seu pão, tá? e vai abrir ela assim, ó vou deixar essa parte aqui bem fininha que é a parte que vai ficar embaixo vai pressionando pra ficar bem apertadinho a amarração do seu pão olha, enrolou bem lembrando que o acabamento é... fica pra baixo sempre a emenda do pão você vai acertar ele eu coloco as pontas pra dentro pra dar um acabamento perfeito e pronto pessoal eu vou arrumar assim na minha assadeira, tá? é... o pãozinho com a emenda pra baixo, tá? vou modelar todos os meus pãezinhos mas antes de colocar na assadeira pessoal aí você vai misturar é... passar na mistura de... aqui eu tenho um ovo coloquei uma xícara d'água, tá? é... desmanchei você passa o pão nessa mistura de ovo com água e passa no coco ralado, tá? eu gosto de usar aquele coco bem grossinho que dá um acabamento é... mais... é... perfeito nesse pãozinho de leite com coco olha, vai passar ele completamente no coco vai deixar só a parte de baixo sem passar no coco eu vou arrumar todos os meus pãezinhos aqui no tabuleiro, tá? vou passar aqui e pessoal vou levar eles para local abafado, tá? lembrando que em dias frios ele vai demorar um pouquinho a chegar no ponto em dias quentes ele vem mais rápido, tá? o meu aqui demorou aproximadamente 2 horas pra chegar no ponto pra assar ele quase dobrou de tamanho eu vou mostrar pra vocês, olha deu uma boa crescida mas não dobrou de tamanho eu vou deixar ele terminar de crescer quando for para o forno tá ok? é... vou levar ele para o forno, pessoal de 180 graus de 35 a 40 minutinhos, tá? coloco na parte mais alta do forno depois de assado ele ficou assim, pessoal olha que maravilha nessa hora com ele quente ainda eu estou passando aqui uma misturinha de uma xícara de açúcar para meia xícara de água você vai mexer até dissolver o açúcar vai fazer um melado e assim, pessoal você vai hidratar o coco, tá? que tá em cima do pão e também já vai dar um brilho e vai amolecer também a casca dele depois que você pincelar com a calda é só colocar um pouquinho de coco mais em cima para dar um toque especial ou... você já pode degustar ele assim mesmo pessoal se você for fazer para o fácil venda o ideal é esperar ele esfriar totalmente antes de embalar, tá? porque senão ele vai ficar suando dentro da embalagem e isso daí morfa o pão mais rápido, tá pessoal? durabilidade desse pãozinho até uns 5 dias, tá? bem embaladinho e você esperando ele esfriar bem para ele não mofar dentro da embalagem, tá ok? isso para o fácil venda mas um pãozinho desse, pessoal você fazendo para vender ele fresquinho na hora ele bomba muito mais ele vende muito mais, tá ok? então tá aí, pessoal e espero que vocês gostem se você gostou, corre lá taca o seu joinha para o canal cozinha para iniciantes se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal eu agradeço qualquer dúvida vai nos comentários é só perguntar que eu vou responder para vocês olha aí finalizando o pãozinho show de bola esse pãozinho vai fazer maior sucesso aí na sua casa ou até mesmo no seu face venda fique com Deus um beijão para todos um grande abraço e até mais tchau 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 tchau